MÚSICA 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 É foda pra caralho Rockstar É foda pra caralho Sai da frente Ô táxi nego Beleza Tá por ali Ai vou bater Fia da puta Nossa não bati por cagada Lá está o nosso Eli Merda como é que eu vou passar aqui Não foi fácil Tá bom vamos Geralmente o helicóptero vai por cima das ruas Certo? Então fica fácil Fica fácil Não fica fácil caralho Falta pra caralho nenhum jeito Tá mas primeiramente A primeira parte da missão é só seguir mesmo O cara no helicóptero Nenhum segredo a não ser aquela parte ali Aquela parte lá que eu passei Que não é pra ir reto Eu tenho que pegar ali a direita Pra entrar na cidade Se eu não pegar aquela direita Você se foto e vai perder a missão Eu não tava lembrando disso Olha só esse helicóptero Motherfucker Tá bom Como que eu vou seguir ele agora Se ele tá do outro lado do mundo Vamos seguir por aqui mesmo Lá está ele Cadê o Eli? Lá Tá bom Agora vamos fazer o seguinte Deixa o helicóptero pousar Vamos sair aqui né Catar a nossa linda Desert Pousou? Beleza Essa missão eu vou usar só Desert Bom Lá tem uns caras Você acha que não são Não representam o perigo Ou será que representam? Deixa eu matar um só pra ver o que acontece É, representam Vai ficar no cover Vai ficar no cover né Seus baitula Ai, carrega Cu Matei Acho que esse também matei Ótimo Depois tá limpo aqui Vamos pegar o Eli Comandos básicos do helicóptero RT sobe LT desce Pra você girar o helicóptero É no R RB né É RB LB Pra Virar o helicóptero Do jeito mais fácil Do jeito mais difícil Usando o analógico A gente só tacar o helicóptero Pra cima O Roman vai ligar aqui Quem quiser Ouvir a conversa Conversa bem legalzinha Só meter o analógico Pra cima Deixa eu ver a mensagem Que o Roman mandou Uou Tirar a E né Senão o Youtube já Apela Agora Temos que levar o helicóptero Lá no No aeroporto Não é tão longe É logo ali Bem legalzinho GG helicóptero GTA IV Vamos pousar Vamos pousar Vamos pousar Madafoca Não vou conseguir Pousar direito Quem quiser Ficar na frente Do avião É tranquilão Você vai ser esmagado O problema é que Pousar o helicóptero É foda Ok Onde que eu tenho Que pousar Qualquer lugar Aqui Não Na verdade é aqui Beleza Não Não era aqui Não era aqui Dados gráficos Dados gráficos São bons Mas a easy cap É uma coisa linda De ver Aê Thank you Foda-se o thank you Então acabou a missão A gente tá dentro do helicóptero Temos que dar um jeito De sair Dentro do helicóptero Não Dentro do aeroporto Temos que dar um jeito De sair Então vamos Parar o vídeo Aê Falou galera Fui